Ai, ai, vou diretamente encontrar aquele prisioneiro sem... Ai, amor, ai! Meu Deus do céu! Ó, mulher-aranha, o que você tá fazendo com uma moto dentro da delegacia? Ai, amor, desculpa, aqui meu personal trainer, ele tava vendendo essas XJ6. E aí? Ai, eu comprei por 19 mil, tava dando 29, e eu comprei por 25. E agora? Meu... Você é maluca andando na delegacia de moto, galera? Olha só, eles estão prestes a encontrar o novo vilão, que vocês têm que ver que tá preso numa... Meu Deus! Explodiu a jaula do vilão, vamos ver se ele fugiu! Peraí, 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 a jaula tá vazia, tem uma carta ali! Ai, meu Deus do céu! Ah, não, ah, não, você vai... Galera, eles demoraram mais de 5 horas pra pegar esse vilão, e sem contar os dias de investigação, e ele fugiu! Não é possível, leia essa carta aqui, vê se ele vai falar do esconderijo. O esconderijo secreto dele, mulher-aranha! Ai, deixa eu olhar essa carta, tá toda ferrada, mas... Ai, meu Deus do céu! É, o esconderijo secreto, né, que você quer saber? É, o esconderijo secreto, aonde que ele fugiu? Ai, galera, vocês tinham que ver que... Olha só, vamos ouvir mensagem, é uma poesia que ele escreveu. Porcos, bois, vacas e cordeirinhos. Quero uma carne assada e bem trituradinhos? Venha para cá e pegue logo o seu aço bovino. Ai, entendi! Não, ele com certeza é um boiadeiro! Ai, não acredito, mulher-aranha, vamos atrás dele! Ai, meu Deus do céu, galera! Será que tem a ver com açougue? Eu não sei, pelo jeito... É verdade! Carne tem a ver com açougue, e triturado tem a ver com açougue. A gente tem que ir no mercado! Eu acho que tem um açougue lá na favela da cidade, aonde as pessoas pobres moram! Olha, eles têm que cuidar que não... Olha, eles têm que cuidar para que isso não seja uma armadilha, galera. Eles vão diretamente para lá para investigar essa baguncinha que ele fez. Já deixe seu like e se inscreve no canal, porque essa aventura policial está demais! Bom, vamos diretamente, amor! Ai, amor, tô com fome! Ai, não me... Será que ela tá grávida, galera? Para ter desejo de comer bem na hora de uma investigação? Vamos ver! Você tá grávida, mulher? Ai, eu tô morrendo de fome, amor! Eu tô morrendo de fome, ó! Vamos lá, então! Ah, nem escutei o seu grito! Eu só vi você fazendo um agachamento sumo! Ai, ai, ai! Falando nisso, verão, e aquela menina da academia que tem mão de homem? Ah, oi! Oi, Hulk! Olha o grandalhão aqui vendendo lanches! E aí, grandalhão, você pode me passar um hambúrguer de siri? Oi, aranha! Oi, namorada do aranha! Hoje nós temos o super duplo Max do Hulk! Hum, eu quero comer esse, hein, grandalhão! Ah, tá bom! Vou passar o seu pedido, aranha! Qual é a forma de pagamento? Ah, yes! É pix ou cartão? Vai me dizer que você aceita, né? Não aceitamos pix nem cartão! Ai, meu Deus! Quer saber, Hulk? Você tá me vendo em outra época infeliz! Meu Deus! Toma, amor! A mulher... Foge! A mulher... A mulher... Os seus poderes pra... Eita, preula! Ah, o meu era aí! Como pode hoje em dia alguém não aceitar cartão e nem pix? Como assim, galera? Esse estabelecimento tem mais do que falar ali mesmo! Araca! Galera, ela tá usando o dado do poder abusivo de policial, mas se bem que... Falar de lugares... Mas se bem que se o teu pai tem uma vendinha ou alguma coisa, fale pra ele sempre aceitar pix e aceitar cartões, porque nós não vivemos mais na época pré-histórica! Agora vamos continuar atrás dessa gra... Dessa... Desse assunto! E se quiser só negar imposto, faz um curso vagabundo! Estamos chegando, mulher aranha! Com a nossa moto freelancer! Nossa, meu Deus! Shhh! Olha, olha, olha! Caralho! Olha só o momento de investigação! Galera, tá cheio de capangas ali! Eu acho que eles chegaram no lugar certo! Meu Deus do céu! E agora, amor? Muita gente! Muita gente! O que a gente vai fazer? A gente vai ter que acabar um por um! A gente vai ter que esperar algum deles virar disposta! Eu tenho uma ideia melhor! Qual, 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 qual? Olha só, você lembra? Quando a gente conheceu o Harry Potter... Ahn? Ele deu aquela capa da invisibilidade pra gente! Eu tô com ela bem aqui! Caraca! Galera, que ideia sensacional! Eles vão ter que usar essa capa pra passar bem escondido deles! Vamos ver se eles conseguem botar! Vamos ver se ela vai conseguir colocar, galera! E dar um pedacinho pro Homem-Aranha! Vamos ver! Calma aí! Cadê? Ela tá aqui no mundo aqui! Ahn? Ahn? Olha o que ela está fazendo! Tá quack, quack, rock, rock! Ela conseguiu! Vamos ver se o Homem-Aranha consegue fazer o quack, quack, rock, rock também, galera! Ahn? Eu tô em pequenininha! Olha só o Homem-Aranha! O que você tá fazendo? Ô, amor, tira a mão daí! Ele apareceu, amor! Me salva, me salva, me salva, me salva! Agora vamos ver se o Homem-Aranha consegue fazer o quack, quack, rock, rock! Um, dois, três e... O Homem-Aran ficou invisível, galera! Cadê você, amor? Eu tô te vendo mais! Eles não estão se vendo! Que sensacional! Meu Deus! Olha só! A gente vai conseguir acabar com todos, galera! Tô matando eles, ó! Pera aí! Já foi mais uma! Nossa, amor! Vamos acabar com eles! Galera! Isso tá divertido! Meu Deus! Olha! Soltaram as vacas! Soltaram as vacas! Vamos acabar com todos! Tem um aqui! Cuidado, porque tem medo de vaca, hein! Aqui! Olha só! Aí, ó! Vamos, amor! Meu Deus! Deixa eu pegar outra arma! É! Só falta tu! Nossa! Aí! Isso! Pronto, amor! Agora vamos entrar lá dentro! Eles estão totalmente invisíveis, galera! Amor, tirei a capa! Tirei a capa que a gente já fez o que a gente tinha que fazer! A gente tira a capa, galera! Wreck, wreck, cork, cork! Pronto! O Homem-Aranha tirou a capa e agora... Tem mais, tem mais, tem mais! Tem mais, tem mais! Cuidado, cuidado, cuidado! Mas aí agora é fácil! Meu Deus! E eu tenho outra coisa aqui, ó! Aqui! Pronto! A gente é um policial muito grotesco! E... Olha só! Eles acabaram com todos agora! E vamos ver o que vai ter lá pra dentro desse lugar! E quem é o nosso vilão secreto! Então, amor! Vamos com cautela! Cuidado, 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 amor! Cuidado, cuidado, cuidado! A gente vai encontrar alguma coisa aqui muito misteriosa! Vai, vai, vai que eu dou cobertura! Vai que eu dou cobertura! Não tem ninguém aqui! Podemos ir, podemos ir! Podemos ir, podemos ir! Pronto, pronto, pronto! Vamos ver se a gente acha alguém, amorzinho! Calma aí, amor! Tem alguns controles por aqui! Deixa eu dar uma olhada! Aperta aí pra ver o que vai acontecer, amor! Deixa eu ver... Aqui! Aqui! Olha só! Olha só! Ela tá quack, 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 rock, rock aqui também, galera! Peraí! Abriu alguma coisa, amor? Ai! Que barulho foi esse, amor? Ai, cuidado, amor! Ai, meu Deus! Que barulho foi esse? Ai, o do... Ai, ele me acertou a mão com uma fé! Ai, com uma maldição! Acaba com ele! Acaba com ele! Eu? Calma, amor! Eu vou ter que ir na cama! Achei! Toma! Volco! A mulher-aranha acabou com ele, galera! Mas peraí! O homem-aranha parece que foi infectado! Ele tá andando diferente! O que aconteceu com você, amor? Ele só tá andando reto, galera! Será que ele vai salvar a Chihook? Ele tá igual um zumbi! Ele quer atacar a mulher-aranha! Amor, para com isso! Ele tá beijando a mulher-aranha pela janela! Meu Deus, galera! Ele tá beijando a Chihook! Todo infectado! A mulher-aranha vai ter que dar um jeito nisso, viu? Nossa! A mulher-aranha tirou a infecção dele! E agora ele tá muito bem, galera! Mas o que ele fez foi muito errado! Coitado! Meu Deus do céu! Mereceu essa tacada!